Olá, querida família Santíssimo Sacramento e todos os nossos seguidores das redes sociais. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Santíssimo Caste. Nesse mês de maio, com um tema que abordamos, sempre trabalhamos com os nossos alunos, com a nossa equipe, que é Nossa Senhora, essa nossa mãe, que acompanha nossos passos, que intercede por nós diariamente, e a gente também trabalha essa dimensão mariana na nossa proposta pedagógica como uma escola confessional. E hoje, de forma muito especial, nós temos aqui um convidado, que é um sacerdote, que é um presbítero, já há 10 anos, nessa caminhada de vida doada, vida entregue ao projeto de Deus, trazendo e atraindo sempre mais muitos corações para Jesus e também para Nossa Senhora. Então, nós queremos bater um papo hoje com o Padre Rodrigo. O Padre Rodrigo, atualmente, ele trabalha ali como reitor do seminário, não é isso, Padre Rodrigo? Olá, irmã, e também todos os nossos telespectadores do Santíssimo Caste. É uma alegria estar aqui com você. Sim, atualmente eu trabalho no seminário Nossa Senhora de Fátima, no processo formativo dos futuros presbíteros. E também ajudo pastorais, movimentos, e estamos aí nessa caminhada e é muito bom estar aqui com você e também com aqueles que nos acompanharão. Que bom, que bom. Então, hoje nosso bate-papo aqui no Santíssimo Caste será sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Meu Deus, não tem como falar de cristianismo sem falar de Nossa Senhora. sobre os diversos títulos que ela traz, exatamente por ter se tornado essa figura na igreja como aproximação, como a forte intercessora, a mediadora, a mãe de Deus, como traz o dogma da igreja, o primeiro dogma da igreja, a mãe de Deus. Mas, antes da gente falar um pouquinho mais sobre Nossa Senhora na igreja, mais precisamente, por que celebrar Maria no mês de maio para a nossa igreja católica, diz para a gente como é que começou essa tua experiência com Nossa Senhora, como se deu desde criança, desde o ventre materno, depois quando você descobriu o chamado, como foi que aconteceu? Então, falar de Maria é remeter-se ao amor, de modo especial ao amor da mãe, porque eu costumo dizer que Maria, ela personifica o amor de Deus, e esse amor é personificado de forma humana, revelado a partir do amor das mães, que nós, cotidianamente, fazemos essa experiência. E desde muito pequeno, na nossa casa, eu sou o décimo segundo filho de uma grande família, né? Oh! Isso, né? Décimo segundo, gente! Décimo segundo. As famílias de hoje não têm mais. Eu costumo dizer que eu sou a obra-prima, né? O último caçula. E desde muito pequeno, na nossa casa, meus pais, eles sempre foram muito devotos de Nossa Senhora. Então, imagem, nós tínhamos o terço, e de vez em quando, não eram todos os dias, nós também nos reuníamos na oração do terço, enquanto família. E como a padroeira da minha, da minha não, da comunidade em que eu nasci, também era Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora Mãe dos Homens, então, desde pequeno, desde novinha, né? Nossa Senhora esteve junto da minha caminhada, do meu processo de amadurecimento e crescimento da fé. Bom, e de fato, essa experiência com Maria, ela começa desde cedo, né? É o sacrário vivo de Deus, é essa experiência que nossa mãe faz a gente sentir também com Nossa Senhora. A nossa fundadora, Maria Emília Riquelme, como ela ficou órfã muito cedo ali, com sete anos, ela viveu uma experiência tão profunda com Nossa Senhora, que ela se consagrou aos doze anos, ela mesma, sozinha, se consagrou à Nossa Senhora, e disse que Nossa Senhora passaria a ser a sua mãe, desde então. E assim foi. E ela conseguiu levar à frente, levar adiante o projeto da congregação, todo com esse amor profundo à Maria, sabe? Ela sentia mesmo que Maria acompanhava os passos dela, como essa mãe presente dia e noite. Nas alegrias, na certeza. Tem uma fala dela que ela dizia, só me enamora Nazaré e o Calvário. Veja que beleza a presença de Maria, nas alegrias, né? Do nascimento em Nazaré, e também nos momentos de sofrimento, que não foram poucos na vida dela. Todo mundo da família dela morreu e ela ficou sozinha. E mesmo assim conseguiu empreender esse projeto congregacional, que é a família das missionárias do Santo Cristo Sacramento e Maria Imaculada. E deixou marcada essa dimensão mariana na nossa vida também. E daí, como essa dimensão mariana, ela é sustentáculo, ela é pilar da fé católica, o mês de maio ele é completamente dedicado à devoção mariana. Além de todos os sábados, na igreja, todos os sábados são dedicados à Maria, não é, Padre Rodrigo? A liturgia, tudo que se é celebrado e tudo é para lembrar mesmo dessa figura forte que é Nossa Senhora na vivência crista. E o mês de maio? Fala um pouquinho para a gente como é celebrar o mês de maio na igreja. O mês de maio, ele traz vários momentos fortes na própria vida de Maria, né? Então, Nossa Senhora de Fátima, mês do Rosário, mês de oração mesmo pela família e para que a nossa família possa, tendo Maria como modelo, configurar-se cada vez mais a Jesus Cristo. Então, celebrar o mês de maio é celebrar essa devoção popular, que muitas vezes as pessoas não têm consciência ou não têm muita intimidade com a Bíblia, com outras formas de rezar, mas desde o berço aprenderam a importância da oração do terço. Então, o mês de maio é reavivar no coração do cristão o primeiro amor, que é o amor pela mãe, que é o amor por aquela que se põe a serviço de Jesus e se entrega por inteira. Eu, sempre que falo de Maria, eu lembro do Evangelho de Lucas, na anunciação, e de modo mais especial ainda, quando o anjo se retira e ela se põe a caminho, sobe a região montanhosa e vai na casa de sua prima Isabel para servir. Então, aqui, para mim, é o maior modelo de Maria, aquela que se entrega por inteira a palavra de Deus, que se engravida do verbo e que faz com que essa palavra se torne serviço, se torne ação. Por isso que o mês de maio, muito mais do que nos aproximar de Maria, também é um mês para aprofundar a reflexão do nosso serviço, da nossa postura, da nossa atitude diante daqueles que convivem conosco, que estão conosco. Por quê? Porque se somos marianos, realmente, de fato, precisamos cultivar essas duas virtudes, o amor à palavra e o serviço. E é belíssimo, né, irmã, que dia 13, o último que passou, nós celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima. E quando ela aparece em Fátima, dois grandes pedidos. Ela faz três anúncios, mas dois que são os mais importantes. Oração e paz. Então, a oração do terço e a paz nos corações, a paz nas famílias. Então, celebrar o mês de maio é nos envolver dessa espiritualidade, desse contexto. Palavra, serviço, oração, paz. E é o que está, hoje, faltando em muitos corações e em muitos lares. E, por incrível que pareça, eu também sou apaixonada por essa, quando a gente fala de Maria, sobre essa reflexão dessa mulher que se coloca a serviço prontamente. Ainda tem esse detalhe ali no Evangelho de Lucas. Rapidamente, apressadamente, Nossa Senhora se colocou a caminho. Para quê? Se colocar a caminho para quê? Para ir ao serviço do outro. Para ajudar quem precisava. Então, ela acolhe a palavra e depois se coloca a serviço. Realmente, esses dois pontos são fortíssimos na nossa fé cristã. Não tem como. Eu acolho o Senhor em minha vida, crio essa profundidade, essa intimidade com Ele e vou ao encontro do outro. Essa dimensão que a simbologia da cruz nos mostra. Essa relação com Deus, ela se complementa na relação com o outro. E Maria, como esse modelo forte, ela nos apresenta isso. Ela mostra para a gente isso. E São Lucas narra esse fato e ainda acrescenta. Ali, quando Maria faz esse encontro com Isabel, nesse momento em que ela vai ao encontro para servir, ela canta as alegrias do Senhor. Ela conclui esse encontro, podemos dizer assim, com o Magnífica. E dizer assim, como é maravilhoso o nosso Deus. Olha o bem que Ele faz em nós. Minha alma glorifica o Senhor. Então, essa alegria de Maria que brota do coração por ter acolhido o Senhor em sua vida e ter se colocado a serviço. É como eu acolho e levo esse Senhor na minha vida para a vida do outro também. É encantador realmente a espiritualidade mariana na igreja. E nós ainda poderíamos destacar que Deus, como ela canta, se utiliza de sua pequena serva. Olhou para a humilhação de sua serva. E é interessante, né irmã, que Deus escolhe uma jovenzinha. E no coração de Maria, existia todas as contingências humanas como em qualquer outra pessoa. Então, ela diz, como poderá acontecer isso se não conheço homem algum? Então, aqui a gente percebe que no coração de Maria existia dúvidas, medo. Porque muitas vezes, quando a gente fala de Maria, as pessoas... É sempre Maria do sim. A pessoa como se fosse uma jovenzinha boba, que acolheu o anjo, que falou, não, Maria foi... Eu brinco, Maria, antes do sim, ela foi do não, ela questionou. Não que ela quis dizer não, mas ela tinha que ter certeza daquilo que estava acontecendo. E muitas pessoas romantizam, né? Sim. Ah, porque foi Maria, porque foi... Comigo é um pouco mais complicado, difícil. Não. A humanidade de Maria é a mesma humanidade de cada um de nós. Então, dentro do nosso coração, sempre vai existir também a resistência, o medo, as interrogações, os questionamentos. Mas, nós precisamos, diante de tudo isso, nos colocar na presença de Deus com uma atitude de obediência e docilidade. E isso fez o que fez Maria, justamente por causa dessa atitude, dessa postura. Então, realmente, para mim, São Lucas é, claro, o evangelista por excelência que mais trabalha sobre Maria. E esses pontos, essas características de Maria, faz com que a gente desenvolva uma espiritualidade muito concreta, muito sólida. E uma espiritualidade que faz com que a gente se aproxime, torne-se mais humano, mais amigo da própria humanidade. Porque, muitas vezes, a gente quer esconder. Então, isso é muito bonito, hein, Maria? Fazer as pazes conosco mesmo, né? Perfeito. Nesse processo. E ter sempre clareza, assim, Maria, ela é mediadora. Ela nunca quis ser deusa. Está no lugar de Deus. Ela é a mediadora. A nossa fundadora, Maria Emília, ela dizia assim, Maria é o caminho seguríssimo que nos leva ao Pai. Então, é por ela que a gente alcança Deus também. E precisamos acreditar nisso. É porque, para Maria, tem que ser alma, vida e coração. E a nossa fundadora, ela viveu essa experiência. Para ela, alma, vida e coração no cotidiano da vida dela, né? Então, além do ajoelhar-se diante de Jesus sacramentado, trazer essa presença eucarística para o meio do povo, mas de que forma? Com a espiritualidade mariana, do jeito que Maria foi. Sendo um sacrário vivo de Deus. Sendo essa forte mediadora. E daí, esse mês de maio, a gente conclui ele com a coroação, né? De Nossa Senhora. Maria como rainha do céu e da terra, né? Como essa que foi. Aí, alguns perguntam, ah, por que que Maria é coroada? Por que que é considerada rainha, né? Lógico, ela é a mãe do rei, né? Ela é considerada, Jesus foi considerado assim, né? Como o rei dos judeus, como o rei foi aclamado dessa forma, né? Mas, além de tudo isso, o que seria esse título de rainha para a nossa humanidade, né? Para o que a gente viveu, como o povo que foi colonizado a partir dessa estrutura de reinado e tudo mais. Hoje, os filmes, os desenhos animados, tudo mostra essa história de rainha, princesa e tudo mais. Mas, não, além de tudo isso aí, é essa que está acima, que como cristã, como a primeira cristã, como diz a canção, é aquela que merece receber todas as honras dos cristãos, por ter dito o seu sim e ter mudado a história da humanidade a partir desse sim, né? Isso. Eu, particularmente, quando escuto o título Maria, Rainha do Céu, eu percebo a sabedoria da igreja. No Conselho Vaticano II, quando a eclesiologia foi trabalhada a partir da Lumen Gentium, que trabalha a igreja como mistério, povo de Deus, igreja hierárquica e assim por diante, no último capítulo, que é o capítulo 8, traz Maria. E justamente o título Maria, Rainha no Céu, vem por isso. Por quê? Porque ela foi aquela que viveu plenamente a palavra e viveu plenamente o ser igreja. E a partir desse testemunho de Maria, nós não temos dúvida de que ela se torna rainha. Não pelos títulos e pelos méritos, mas justamente pelo serviço, pela vida dedicada. Então, para mim, Maria, ela significa justamente isso. Ela foi aquilo que nós éramos, ela é aquilo que nós seremos. Então, nós, se realmente abrirmos-nos à experiência de Deus, vivermos a vida de comunidade, buscarmos a santidade, nós também seremos como Maria, assuntos elevados ao céu. E aí, por isso, o título de Maria, Rainha do Céu. E aí, o gesto da coroação. De fechar o mês de maio, assim, coroando a imagem de Nossa Senhora. E isso acontece ali na nossa escola todos os anos. Quer dizer, todos os colégios da nossa rede acontecem a coroação de Maria. E tem que ser mesmo um grande evento, porque nós somos Mariana. Nossa consagração, nós temos essa espiritualidade Mariana. E desde já, já deixo aqui o convite para toda a família Santíssimo Sacramento participar desse momento ali. No final do mês, a gente faz e promove, desenvolvendo também essa espiritualidade nos nossos alunos. Lógico, aqueles que já são oriundos de famílias cristãs, católicas. Os outros que não são, também são respeitados nesse espaço nosso ali. Então, Padre Rodrigo, vamos chegando, vamos finalizando o nosso Santíssimo Caste nesse episódio. E queremos agradecer muito a tua presença aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza virão outros aí, né? Para a gente falar sobre. Mas antes de concluir, uma curiosidade. Qual é o título de Maria mais forte em tua vida? O título de Maria mais forte? Nossa Senhora de Fátima. Ah, que bom. Isso. Eu tenho bastante devoção por ela. Porque, desde pequeno, a comunidade da qual eu venho tem o título de Maria Mãe dos Homens. Mas, na família, nós sempre... Era Nossa Senhora de Fátima. E depois eu entrei no seminário. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. E aí, passei por alguns lugares, também com o título de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu cultivo a devoção à Nossa Senhora de Fátima, assim, com muito carinho. E, de modo especial, pelos pedidos dela, né? Oração e paz. A minha comunidade, a minha paróquia, também é o título de Nossa Senhora da Abadia. Sim. Só que a minha devoção forte é a Nossa Senhora de Guadalupe. Eu sou apaixonada com a história de Juan Diego. E a história de Nossa Senhora de Guadalupe, assim, pra mim, ela é muito interessante. Muito mesmo. E fala muito dessa Maria presente na vida dos pequeninos, né? Então, enfim. Muito obrigada, mais uma vez, por tua presença aqui entre nós. E virão outros. Santíssimo Cast aí, quem sabe, poderá estar conosco também. E a você, aproveite, escute, também desenvolva e aprofunde essa espiritualidade mariana nesse mês de maio. Deixamos pra você aqui o nosso abraço com mais esse episódio do Santíssimo Cast.